Boa noite, irmãos. Às vezes nos encontramos em uma situação ruim com alguém e só pioramos com nossas atitudes, porque nós não somos perfeitos. Então, deixo essa palavra para vocês pensarem. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furô, mas a palavra dura suscita a ira. A paz, irmãos.